Eu não sei por que você ligou Você é uma vaga, simplesmente uma vaga lembrança Filha de uma pura ilusão, que não engana mais vaga Simplesmente uma vaga lembrança Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô exagerado, isso eu sei que eu sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito tempo, por favor me fala Não devo quando eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos nem me reconhecem mais Só eu sei quanto eu mudei Hoje deu que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo, esse teu sorriso O jeito do beijo, esse teu carinho, esse teu corpinho A gente encaixou Tô bem Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a cor do cabelo, esse teu sorriso O jeito do beijo, esse teu carinho, esse teu corpinho A gente encaixou Tô bem Que eu não tenho mais pretexto Deixa eu cantar mais uma Que é legal Tentei fingir que eu não senti Mas quando eu vim já me apeguei Pra deixar Eu conto assim pensando em casa De parar pra farrar E querer viver esse amor Te apresentar pro mundo Te levar em tudo Me queimar com teu calor Juro não era pra eu me apaixonar Era só pra ser um caso recente Eu não ia levar a sério a gente Juro não era pra eu me apaixonar E agora o que eu faço aqui Te querendo toda hora Você não tem noção Não tem não Foi tão difícil reabrir meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão Você não tem noção Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei só por ficar E agora vem você Você também vou ver Juro não era pra eu me apaixonar Quero ouvir vocês Era só pra ser um caso recente Eu não ia levar a sério a gente Juro não era pra eu me apaixonar Só quem tá feliz vai cantar esse refrão com a gente Você não tem noção Não tem não Foi tão difícil reabrir meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão Agora vem você Você não tem noção Você não tem noção não Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei de mão em 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 mão É de uma pura ilusão Que não me engana mais E vagar Simplesmente uma bacana dança No rabo manda na boca Na palma da mão! Na palma da mão! Que lindo!